Olá a todos. Bem-vindos ao roteiro de Cascais. Chegar à Laje da Ramela é muito fácil e direto. Para quem vem de Lisboa deve passar o farol da guia e a bomba da Repsol, passar o forte Nossa Senhora da Guia e, mais adiante à esquerda, entrar para o estacionamento da Laje. Se não houver lugares disponíveis, podem estacionar na beira da estrada marginal nos locais marcados para o efeito. É um spot muito acessível deste ponto de vista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto